É uma deformação que ocorre na nossa córnea, fazendo com que a pessoa progressivamente venha a perder a qualidade de visão. Trata-se de uma doença genética em que ocorre a partir da faixa etária dos 13, 14 anos, ela começa a se manifestar com uma perda progressiva da qualidade de visão e que mesmo com o tratamento com óculos, muitas vezes nós não conseguimos equilibrar essa visão, sendo necessário tratamento com lente de contato, implantes de anel intracurneanos e podendo evoluir até para a necessidade de um transplante de córnea.